Imagina que hoje mesmo a gente finalmente vai conseguir ficar livre do coronavírus. Imagina que hoje, agora, você vai poder sair de casa, ir para o trabalho, visitar os amigos, vai poder ir para a escola, você vai poder passear, vai poder fazer tudo aquilo que você fazia antes dessa pandemia, mas também vai poder fazer tudo aquilo que você sonhou em fazer durante essa pandemia. Você vai deixar essa máscara de proteção de lado e vai passar a usar essa máscara aqui. Essa pequena máscara que a gente conhece como o nariz vermelho. E agora, usando essa máscara, imagina que você vai poder sair de casa sem sentir medo nenhum. Você vai poder, inclusive, sentir alegria. Você vai poder não só andar livremente pela rua, você vai poder também dançar, pular, brincar de amarelinha, fazer bagunça. Você está usando a máscara. Você vai poder não só encontrar e abraçar os seus amigos, como vai ter o direito e o dever de abraçar desconhecidos, cumprimentar quem você nunca viu, fazer sorrir e sorrir junto com pessoas que você nem conhece. Hoje, a partir de agora e para todos sempre, você vai poder sair de casa sem que ninguém te julgue mal. Você, claro que vai ir para o trabalho e a escola e nesses lugares você vai fazer tudo o que você precisa fazer e vai fazer bem feito. Mas vai poder também escorregar, cair, tropeçar, se perder, vai poder se confundir, você vai poder errar sem que ninguém te diga, bem feito. Porque enquanto aquela máscara lá da pandemia te protegia, te trazia segurança, essa máscara aqui te dá alegria, te traz esperança. Ó, rimou. É claro que tudo que você faz é importante e precisa ser feito. Mas essa máscara mostra para a gente que tudo aquilo que a gente faz pode também nos dar prazer. É só usar outro ponto de vista ou, nesse caso, usar outra máscara. Hoje, colocando esse pequeno nariz, você vai poder usar a roupa que você quiser. Você vai poder usar um chapéu velho, usar pijama, você vai poder sair com uma calça rasgada, uma camisa colocada do avesso, uma meia de cada cor, um sapato de cada cor. Você vai poder usar a roupa que mais te deixar confortável. Ou uma roupa até que faça as outras pessoas rirem. Porque a nossa maior riqueza é ser feliz e fazer o outro feliz. Imagine, então, que a partir de hoje, todas as máscaras estão abolidas. Essas máscaras de proteção, de tecido, que nos protegiam aí dos vírus, mas também as máscaras sociais. Essas que te fazem brilhar menos, viver menos, ser menos, às vezes apenas sobreviver ou menos. A partir de hoje, a única máscara que vai ser aceita é o nariz vermelho. Hoje, usando essa pequena máscara que é também a que mais revela tanto sobre você quanto sobre tudo à sua volta, você vai poder olhar o pôr do sol às seis da manhã, vai poder olhar o amanhecer, vai poder contar quantas estrelas tem no céu e decidir quantas estrelas têm no céu, você vai poder olhar o caminho das formigas, você vai poder olhar as teias de aranha e ir às aranhas. Hoje, você vai poder dizer bom dia para os seus vizinhos, inclusive os que você não conhece, inclusive aqueles que te encheram a paciência durante a pandemia. Hoje, e cada dia depois de hoje, tudo vai ser sempre novidade, não vai existir mais rotina, porque o importante é ser feliz e fazer o outro feliz. E se você olhar as coisas como se fosse uma grande novidade, você sempre vai estar brilhando. Imagina que hoje é sempre. Claro que isso é somente imaginação. Mas então imagina que você pode a qualquer momento colocar esse nariz vermelho, seja no rosto ou no coração. A qualquer momento, você pode olhar o mundo de uma maneira completamente diferente, de outro ponto de vista. uma maneira que te permita ver o brilho, o brilho que você e o mundo oferecem, o brilho que você e o mundo merecem. Então fica o convite. Use o nariz vermelho.